A partir de agora, você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, pessoal! Estamos começando aqui o nosso programa Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa da Rádio Petroleira, que é promovido pelo Núcleo 2, que é o Núcleo de Política e Formação Sindical do Sindicato RJ. Eu sou Natália Russa, sou diretora da Federação Nacional dos Petroleiros e também sou diretora do Sindicato RJ. A gente hoje vai conversar sobre a Eletrobras, essa empresa pública tão importante para a soberania energética do país, que vive hoje um processo de privatização que já passou aí, infelizmente, pela Câmara dos Deputados e que agora vai tramitar, está em processo de tramitação no Senado. A gente está aqui hoje conversando com a Clarice Ferraz, que é economista, é do Instituto Ilumina, o Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Elétrico e é também professora da UFRJ. E estamos conversando também com o Felipe Araújo, que é diretor da Associação dos Empregados de Fúrmulas e do CENG. Então, estou muito feliz de contar com esses convidados maravilhosos para o nosso programa. Vou começar sem muitas delongas, conversando um pouco com a Clarice sobre a importância da Eletrobras, na questão da soberania energética e na transição energética também para o país, toda a questão ambiental que envolve você ter uma empresa pública com conhecimento estratégico e a serviço da soberania nacional. Então, Clarice, você poderia falar um pouco sobre isso aqui para a gente, trazer aí seu conhecimento, usar a sua explanação aqui para a gente, do 5P3J, para os nossos ouvintes? Obrigada, Natália. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver nos ouvindo. É prazer estar aqui com vocês, com o Felipe. E fico feliz pelo convite. Quanto mais a gente souber da importância e do que a gente vai ter que enfrentar em termos de adaptação do setor elétrico com as mudanças climáticas, melhor. Então, toda oportunidade que a gente tiver, além da gente falar da questão da Eletrobras, a gente está falando do nosso futuro e como que o Brasil vai enfrentar justamente as mudanças climáticas e como é que está se adaptando para isso. Então, eu sou estudiosa de transição. Na verdade, desde a época do mestrado eu discuto justamente a integração de energias renováveis e sempre trabalhei justamente com o mercado brasileiro, com o caso brasileiro. Então, o que a gente vai vendo é que à medida que a gente integra novas... Então, quer dizer, antes de mais nada, por causa justamente das mudanças climáticas e o desequilíbrio ecológico que a gente está vivendo, o setor é chamado a se descarbonizar. Então, a gente está falando de energia limpa, a gente está falando de energia renovável. E isso, na verdade, traz uma série de impactos na operação do sistema mesmo como ele está colocado. E o que a gente percebe, então, é que a gente precisa de novas fontes para lidar e ter certeza que a rede vai aguentar, então, uma variação de energia eólica ou de solar, porque essas fontes, na verdade, variam. E além de variar, a gente tem muita incerteza, porque a gente não tem uma previsão exata do tempo. Então, não tem como planejar, ah, eu vou precisar de um pouquinho de energia nesse momento do dia. Ao longo do dia isso também vai mudar. Então, esses sistemas de previsão estão melhorando. Mas a gente, sobretudo, tem muita incerteza envolvida. Então, o que os estudiosos vão vendo é que você precisa, então, um modo de você realmente lidar melhor é você, na verdade, ir expandindo o território de integração do sistema elétrico, porque assim você pode jogar com as diferentes variações. Tem sempre um lugar que tem mais vento, um lugar que tem mais sol, e algum lugar, se possível, que tenha água. E aí é que está a joia da Eletrobras, né? Porque ela, nos reservatórios, tem, como a gente fala, uma bateria que, graças às redes de transmissão também da Eletrobras, pode se deslocar. Então, é como, em vez de eu ter baterias individuais caríssimas e ambientalmente poluentes, eu tenho um reservatório hidrelétrico, que é uma energia renovável, nas nossas usinas que já estão amortizadas, inclusive, que estão querendo descotizar a descotização, quer dizer, isso já é um absurdo. E, enfim, então, na verdade, o que a gente fala é que a Eletrobras é o coração do setor elétrico brasileiro, tanto pelo tamanho, mas pelo tipo de energia que ela tem e pelo tipo de serviço que ela presta. Então, ela é dona do reservatório e ela é dona da transmissão. Então, é ela que é capaz de fazer esse jogo todo. E é muito importante que esse jogo todo, justamente, seja exercido por alguém que pense em termos do sistema e do bem comum desse desenvolvimento nacional, porque você pode muito bem favorizar determinadas regiões, determinados agentes, determinadas indústrias, se você tem interesses privados, ou se você tem algum interesse seu mesmo a preservar. Então, é importante que realmente tenha um interesse que seja visto de forma sistêmica, então, como é que o nosso sistema elétrico pode melhor servir as atividades produtivas que a gente for desenvolver aqui no Brasil. Então, para a gente conseguir fazer isso, quanto mais, na verdade, coordenação... A gente vê mesmo as questões no norte do país, né? Como que a Eletrobras pode socorrer tão rápido determinadas regiões quando tem um incidente e tudo? Porque tem diversas empresas do grupo Eletrobras com muito equipamento, com gente muito preparada, que se junta e vai socorrer a esse determinado problema. Se fossem empresas independentes, ou pequenas, ou menores, você não teria essa competência toda, nem esses equipamentos todos para reunir, né? A gente fala que a economia de escala é de escopo, e a Eletrobras, por ser grande, por atuar nesses setores, ela tem isso. E a gente vê que, por exemplo, isto é importante, o caso do Amapá nos comprova isso, né? A primeira vez que eu fui também no norte, foi para dar um seminário, era no Pará, e tinha acontecido um evento, tinha sido derrubada uma torre de transmissão, e a coisa estava rapidamente sendo reparada, isso deve ter uns cinco anos, mais ou menos, eu não me lembro com certeza, mas estava sendo reparado isso, graças justamente às equipes da Eletrobras de todo o norte, que estavam por helicóptero, mandando seus homens e tentando justamente resolver essa questão. Então é importante, sim, a gente está lidando com eventos climáticos extremos, a gente está lidando com coisas que a gente não conhece, então é bom a gente ter isso, capacidade técnica e de coordenação reunida e pronta para ser mobilizada em caso necessário. E além disso, assim, muito simples de entender é a importância do reservatório, que ela realmente é a bateria do sistema e é a bateria barata, porque bateria você pode até construir, uma poluindo, fazendo a mineração, gerando outros problemas, mas além disso tem a questão do custo, bateria é uma tecnologia muito cara e que vai te atender por um curto espaço do tempo, então eu falo assim, olha, quando der uma onda de calor no Rio de Janeiro, que isso for durar uma semana, que as pessoas ligarem seus ar-condicionados, não tem bateria que segure, não tem bateria que segure mesmo, a gente precisa de um sistema robusto e que consiga justamente transportar grandes quantidades de eletricidade e aguente essas oscilações e pedidos maiores de demanda. O que é um desafio grande é que você tem as infraestruturas sendo estressadas duplamente, um, pelo calor em si, porque isso afeta a estrutura física, e dois, porque a nossa demanda vai mudando, né? A gente, por exemplo, que tem clima quente, precisa de, então vai precisar de resfriamento, então é a climatização, que é super consumidora de eletricidade, então a gente tem que ir evoluindo nesse sentido. E, claro, fazer eficiência energética, que inclusive está nas mãos da Eletrobras e já está sendo destruído também, que é o programa do Procel, tudo isso, na verdade, devia estar sendo alimentado e crescendo. E é isso que você vê nos outros países, eles tentando construir capacidades estatais ou formas de coordenação organizacional mesmo, para conseguir justamente juntar esses recursos, e sobretudo desenvolvendo planos de eficiência energética muito fortes. A Suíça mesmo, o primeiro plano da política energética da Suíça é eficiência energética. Eles vão sair de nuclear, que é 30% da matriz deles, porque eles se comprometeram com isso, graças a ganho de eficiência, quer dizer, é muito ambicioso. Mas se a gente coordena, se a gente faz política pública, que muitas vezes vai além do setor elétrico, é claro, eu tenho que conversar com a indústria, eu tenho que conversar com as prefeituras, a gente tem que combinar quais são os usos elétricos que a gente está falando. Então a gente vai ter que olhar para cada região. Então é difícil, e precisa coordenar e precisa querer governar. Então essa é uma questão que a gente vem enfrentando. A gente está enfrentando uma grande crise de governança, e um governo que não encara esse desafio da transição energética, que não se preocupa com o desafio da nossa indústria ter eletricidade disponível, não se preocupa, por exemplo, se a gente está falando palavras vazias de retomada econômica, quando você pode estar tendo um racionamento, quer dizer, a ausência de eletricidade que te impede simplesmente de operar, ou você vai ter uma eletricidade tão cara que você também não vai conseguir produzir nenhum produto que seja comercializável ou competitivo com qualquer país que seja. Então assim, a questão é ambiental e a questão é econômica. Então a preservação da Eletrobras é muito importante para a nossa qualidade de vida e para a indústria que a gente quer ter nesse país. E quando a gente fala indústria, a gente de novo está falando da gente, porque a indústria emprega, porque a indústria desenvolve o tipo das coisas que a gente vai produzir, da inteligência que a gente vai gerar, a absorção dos alunos das universidades, é só operação e manutenção ou a gente vai desenvolver inteligência, equipamento, software, a gente não vai ficar na mão dos outros, não vai depender de tecnologia dolarizada. Tem muitas questões, o setor elétrico, quando a gente vai parando para pensar, está em tudo a eletricidade. Então por isso tem que ter muito cuidado e sim, soberania não é uma palavra vazia, pelo contrário. Isso é uma coisa fundamental. A gente vê os países, inclusive, reorganizando um pouco suas cadeias produtivas, inclusive para trazer mais para perto. A gente viu na pandemia o quê? Algumas falhas, interrupção de fornecimento de algumas coisas, restrição, primeiro eu, depois eu vou exportar. Então certas coisas a gente tem que ter, uma certa autonomia, um certo controle. E o setor elétrico é chave para tudo que a gente quiser fazer. Então a base é a gente ter um bom setor elétrico, bem organizado, robusto. Então fazendo, olhando para amanhã, é tratando bem o nosso reservatório, cuidando dele e usando ele para fazer uma transição energética que não precisa ser tão complicada. porque no exterior a gente está falando de uma reviravolta em termos de infraestrutura, sair de gás e petróleo e tudo, e a gente não. A gente está falando de, sim, é um desafio muito grande em serem renováveis, mas a gente já tem um setor elétrico nacionalmente integrado. Todas as modelagens que se faz para o território europeu, para os Estados Unidos, como é que se consegue fazer uma integração mais barata e mais rápida? Sempre é integrando mais regiões, porque à medida que a gente avança na integração, a gente compartilha risco e justamente compartilha a nossa diversidade climática. E aí você sempre vai conseguir fazer isso da maneira mais barata e mais rápida. Então não tem como querer outra coisa. E as pessoas que... é discutir realmente o que está sendo discutido hoje, mundialmente, em termos de setor elétrico. E olhando para o Brasil, a gente vê, olha, não, nosso desenho aqui vai muito bem, a gente tem um player realmente super estratégico e está com a gente. O governo pode intervir através da Eletrobras, pode desenvolver várias políticas públicas, como já fez e como faz. Luiz Pratodes, Procel, que eu citei, a geração da tecnologia, da inteligência através do Cepel. Então é uma empresa pública com muitas funções, num setor que é realmente crucial. Então realmente é nesse contexto e com essas preocupações que eu me coloco realmente contra esse processo. E aí depois a gente pode falar até sobre a forma que isso está sendo feito, que é um outro absurdo. Mas ele em si já é equivocado. Sim. Obrigada, Clarice. Não, assim, você estava falando sobre essa sua experiência aí no Pará e me lembrou muito o vazamento que teve no Nordeste também, né? Que tem mais de 100 empresas petrolíferas no setor. E aí quem foi socorrer, né? No final, quando teve o vazamento do Nordeste? Foi a Petrobras. Foi a Petrobras que movimentou toda a sua cadeia, todos os seus profissionais, os comitês, etc., para poder salvar minimamente aquelas praias ali, né? Então a gente vê a importância da empresa pública quando acontece esses desastres, né? Como foi a importância da Eletrobras aí no Amapá. E você estava falando até numa outra entrevista, né? Como a questão do monopólio natural, né? Que envolve a questão da transmissão. Então, assim, já pegando esse gancho, eu queria já chamar o Felipe aí para falar sobre isso. Quais são os prejuízos para o povo brasileiro? A tarifa vai aumentar? O que você acha aí, Felipe? Qual é a visão aí que a gente pode dar das perspectivas para o povo com a venda da Eletrobras? E queria também que você já emendasse, falasse. Eu acompanho bastante. Vocês estão com uma iniciativa muito legal, que é o canal Salve Energia. Então, assim, quem está nos ouvindo também, quiser curtir, compartilhar, tem em todas as redes sociais e fazer parte dessa campanha. Toda semana tem um tuitaço, toda semana tem uma mobilização na internet. Então, tem tido bastante mobilização nas redes sociais. Então, assim, quais são os próximos passos aí dessa luta para que a gente não deixe a Eletrobras, a venda da Eletrobras passar no Senado? E aí queria que você falasse um pouco sobre isso com a gente. Beleza, Natália. Obrigado por ter falado já da campanha Salve Energia pelo futuro do Brasil. Boa noite, primeiro, para os internautas, para os ouvintes. Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim. Depende do momento que vocês vão escutar. É um prazer sempre estar aqui falando nesse canal. Falar com você, Natália, com Clarice. Também que a gente está nessa luta aí já tem um tempo e tem sido muito intensa nos últimos dias. Eu vou pedir só licença, dez segundinhos, para uma solidariedade da classe trabalhadora que a gente precisa ter. O falecimento do companheiro Ronaldo Martins, Ronaldão, presidente do Sintect RJ. A gente precisa ter esse momento de solidariedade, principalmente com os imprescindíveis, aqueles que lutam até o final de suas vidas. Esses são os imprescindíveis e eles nos fazem maior falta, principalmente quando a gente sabe que a gente está perdendo ele, não por um infortúnio. A gente está perdendo pelo genocídio e eu classifico isso como genocídio, apesar das confusões que se faz, porque é um genocídio da classe trabalhadora e só não se classifica dessa forma porque o sistema não reconhece a luta de classes. Mas é um genocídio da classe trabalhadora e a gente está morrendo, a gente está sendo morto por conta dessa gestão que está. Voltando a nossa pauta, em relação à conta de luz, não é uma questão de achar, vai aumentar. Uma coisa importante para todo mundo saber, o governo bota os sete ventos, cospe um monte de dados, coloca presidente de consultoria para falar junto do secretário, para dar aquele ar de autoridade, para dar aquele ar de convencimento. Uma consultoria, inclusive, que já estava na década de 90, auxiliando o Fernando Henrique Cardoso e continua a ir urubuzando o setor público para conseguir alcanhar uma parcela para si, principalmente no que tange o que a gente está falando, o que tange o market share desenvolvido pelo Cepel. E não apresenta conta nenhuma. É escandaloso, é escandaloso. Eles falam que vão conseguir, não sei quantos bilhões, vai para a televisão, coloca ministro, coloca secretário, coloca presidente de empresa, inclusive presidente de empresa falando aí sem pedir nem licença para a CVM, e não apresentam uma conta sequer. Eles falam que já estão há muito tempo discutindo essa questão e não apresentam uma conta sequer. Nós, engenheiros do sistema, fizemos com os dados públicos que nós temos, não temos todos os dados que eles têm acesso, teoricamente, e nós fizemos a conta. E nós apresentamos a conta, porque a gente não tem nada a esconder. A gente tem, inclusive, o contrário, a gente tem que denunciar para a população brasileira que vai ter aumento de conta de luz. Não tem como não ter aumento de conta de luz, simplesmente pelo seguinte. A gente tem as nossas usinas, que são usinas cotizadas. Elas vendem sua energia no regime de cotas. O que é isso? É uma energia que é vendida mais barata. A gente vende, em média, por cerca de R$ 60,00 o megóte hora. R$ 60,00. E a gente coloca isso no sistema, para todo mundo. Isso é a base do sistema, pessoal. Base do sistema é o que a gente gera com essas usinas. O que eles vão fazer com a privatização? Necessariamente. É uma condição sine qua non. Você precisa descotizar essas usinas. O que significa isso? Significa que essas usinas não mais servirão à sociedade brasileira com uma energia barata. Ela não vai ter um valor fixo, definido por lei. Ela vai ser jogada, esses pacotes de energia serão jogados no mercado livre. E aí a lei do mercado vai gerir qual vai ser o novo valor da energia. O que diz, como eu chamo, a nova igreja da santificação pela privatização? Ela diz que, uma vez santificada a empresa pelo processo de privatização, essa energia vai ficar muito mais barata. Porque a privatização faz tudo ficar muito mais barato. E gere tudo melhor. Enfim, é uma coisa ideológica e completamente irracional. Principalmente quando a gente fala do setor estratégico como setor elétrico. A gente calcula, de cara, a curto prazo, e a gente está falando de um prazo de um a três anos, o aumento na conta de luz de cerca de 20%, podendo chegar até 40%, dependendo de como essa coisa se processa. E dependendo também de como que o setor vai ser regulado. Porque é uma coisa muito absurda. Outro absurdo, é um conjunto de absurdo, mas vamos lá. Um outro absurdo que está acontecendo é que está se discutindo, nesse momento no Congresso, um projeto de lei, uma legislação que vai dizer qual vai ser a nova regra do jogo para o setor elétrico. Qual vai ser a nova regulação do setor elétrico. E eles querem privatizar a Eletrobras antes de saber as novas regras do jogo. Vocês já estão começando a ler os pontos. Eles querem privatizar antes de definir as regras. Isso pode mudar o valuation da empresa absurdamente. Isso pode mudar a receita da empresa absurdamente. Isso pode mudar o valor que os acionistas, principalmente os acionistas atuais, vão botar no bolso. Então, todo esse processo, a gente vê como um processo evado de problemas e de vícios destinados a aumentar o lucro dos atuais acionistas, principalmente quando a gente fala de descotização de Tucuruí. Tucuruí é, atualmente, salvo engano, a terceira maior usina do Brasil e quinta maior do mundo. Em 2024, termina a concessão dela. E ela está completamente amortizada, como todas essas cotizadas estariam amortizadas. Ela teria que voltar para a União e ser licitada, podendo ficar com a Eletrobras ou não. Quem der o menor preço, leva a licitação. Esse é o processo. Eles vão fazer uma renovação automática, botar na mão do novo controlador, e ele vai poder vender essa energia toda no mercado livre. E a gente está falando de sair de R$ 60,00 para R$ 200,00, a R$ 300,00. A gente tem um prognóstico, salvo engano, para esse ano, em torno de R$ 200,00 e... Clarice, se tivesse o número, pode me corrigir, por favor. Mas acho que em cerca de R$ 280,00 para esse ano agora. E eu não sei se vai ficar assim, porque já acionaram tantas térmicas, tantas térmicas, por conta da crise hídrica, que essa conta já vai aumentar muito. A gente está começando a achar que o atual presidente é tão doido que ele está querendo não se reeleger. Porque ele já vai aumentar o custo da energia absurdamente com as térmicas. Vai privatizar a Eletrobras, vai aumentar o custo da energia mais ainda. As pessoas não vão conseguir pagar a conta de luz, vão ficar no escuro. Não só vão pagar esse aumento de conta de luz a mais, direto, por conta do processo de privatização, mas como a energia e o comércio também vão aumentar a conta de luz, porque todo mundo precisa desse insumo básico, vai existir uma inflação em cascata. A indústria já se pronunciou. Já falou, dependendo da indústria, vai aumentar 7%, vai aumentar 20%. Ninguém nessa pandemia vai ter condição de absorver isso. Ninguém. Vai quebrar se tentar absorver. Então vai repassar para quê? Para você, cidadão comum, pagar. E se você quebrar? Você quebra sozinho, o problema é seu. O governo está dizendo isso para a população brasileira. Se você quebrar, o problema é seu. Se você virar um miserável, o problema é seu. Se você não tiver dinheiro mais para pagar a conta de luz, dá um jeito de falar para a sua família por que você está no escuro, por que você não consegue mais ligar uma geladeira para botar comida dentro, não consegue garantir segurança alimentícia para você e para a sua família, para os seus. É nisso, é nesse grau de desumanidade que a gente está falando, nesse processo, do jeito que está sendo tocado. E, além disso, ainda vem os jabutis do processo, que foram colocados na Câmara dos Deputados. Jabutis sem um, uma justificativa técnica, sequer. Obrigatoriedade de contratação de 6 gigawatts de térmica de Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Renovação do Proinfa. Proinfa era um projeto para poder iniciar uma indústria de renováveis no Brasil, que a Eletrobras foi lá e encarou o negócio para poder desenvolver a indústria. Hoje em dia, a eólica está bombando, todo mundo está feliz, solar está começando a bombar também, todo mundo está feliz. Isso começou lá, com o desenvolvimento dessa indústria para uma empresa estatal, principalmente. Aí você fala de uma renovação no mercado de Amaduro, não faz o menor sentido. É um preço muito mais caro que o Brasil vai ter que pagar por isso. Não faz sentido, vai pagar muito mais. PCHs. PCHs, eu particularmente sou até favorável ao PCHs, mas com obrigatoriedade de contratar, se não me engano, 2 gigawatts de PCHs, sem a menor justificativa técnica, não faz o menor sentido. Aliás, qualquer coisa sem justificativa técnica, no setor tecnicamente tão complexo quanto o setor elétrico, não faz o menor sentido. Então, eu queria colocar aqui esse registro. A gente tem vários desses dados que eu estou falando. A gente tem nos canais do Salve Energia pelo Futuro do Brasil, Instagram, Twitter. Como a Natália falou aqui, a gente está fazendo um tuitaço agora, está na reta final, pode ser votado. A gente estava com a expectativa de votar agora quinta-feira. Acho que conseguimos vencer essa semana. Semana que vem, eles devem colocar para votação. A gente está fazendo um tuitaço todo dia, todo dia. Fizemos um ontem, fizemos um hoje, vamos fazer outro amanhã. E a gente está se marcando os senadores, tem banco de tweets. É só integrar. A gente tem grupos de WhatsApp do Salve Energia. Estamos espalhando para o máximo de lugares possível. Quando você ver algum link em relação a isso, é nosso, é confiável, pode entrar. E temos uma semana, uma semana, para poder mandar mensagem para os senadores, que, como a Câmara dos Deputados, um pouco menos pior, é uma coisa meio, um palavrão quase que eu falei aqui, mas os senadores não sabem direito o que está acontecendo. Não sabem das consequências. E os deputados, tampouco. Os deputados lá, o presidente da Câmara bateu palma, todo mundo pulou. No Senado é um pouco diferente. A gente pode fazer uma pressão e a gente pode conseguir reverter isso no Senado. Então, o pessoal precisa estar ciente, mas também precisa militar. A gente precisa militar nesse momento. a gente tem até o dia 22 para esse negócio caducar. É pouco tempo. É pouco tempo, mas a gente precisa de intensidade, suor e militância do pessoal. Faça sua convocação. Ótimo, Filipe. Então, assim, para a gente reforçar, é até dia 22, existe a possibilidade de caducar o projeto da MC. Então, a gente precisa reforçar a mobilização. Tem tuitaço todos os dias. Tem algum ato presencial que o pessoal está chamando? Alguma coisa mais nesse sentido que a gente possa contribuir também? Hoje a gente vai ter uma... A gente vai ter uma vigília com velas na frente de várias empresas. Está acontecendo daqui a pouco. A gente vai ter dia 11, que vai ser o aniversário da Eletrobras. A gente vai ter uma série de manifestações nas frentes das empresas também. Dia 11 é agora sexta-feira. Por volta de 10h30 da manhã, meio-dia, deve ser por volta desse horário. A confirmar ainda pelas coordenações. Vai depender um pouco do Estado também. Mas como está presente em todos os Estados do país, a gente vai fazer em todos os Estados. E semana que vem, confirmando essa votação, a gente vai entrar em greve. Já estamos em estado de greve. E a gente vai entrar em greve a partir de segunda-feira. se os senadores continuarem com essa sandice de pautar isso por medida provisória na semana que vem, sem o mínimo de discussão com a sociedade. Boa. Muito importante, gente. Vamos apoiar essa luta. A unidade das estatais é fundamental para a gente conseguir virar o jogo. Isso tudo que você falou, Felipe. Realmente é muita coisa sem a menor justificativa coerente que está acontecendo nesse governo. A gente está vendo aí a CPI do Covid. A dificuldade que os diversos ministros têm para se explicar. O fato deles terem demorado tanto para conseguir vacina. Você fez uma justa homenagem ao Ronaldão. Tive muitos atos dos Correios junto com ele. A gente do Sintipetra RJ. Enfim, muito triste mesmo. E tantas vidas perdidas. Vidas imprescindíveis. para esse Covid que poderiam ter sido evitadas. Então, dia 29 também tem aí. Dia 29 não, desculpa. Dia 19. 29 foi o último ato. E foi muito bonito. Botamos muita gente na rua. E dia 19 de junho vai ter mais. Vamos botar mais gente na rua. Também contra as privatizações. Também defesa do emprego. Contra carestia. é também em defesa da vida, da vacina, da comida no prato. É muita... É toda uma luta, na verdade. Seja dito. Sim. E ele seja chamado pelo que ele é. Um grande genocida que está matando o povo. Seja de fome, seja de Covid ou seja de bala, né? A gente está... Ontem teve a morte de mais uma pessoa, né? Infelizmente, tem que se falar assim. Uma mulher negra, jovem, linda, designer, toda uma vida pela frente. E, infelizmente, foi morta e de bala perdida ali no Barão do Lins, aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente... A gente se pergunta, como a Marielle perguntou, até quando? Eu já não aguento mais toda hora receber notícias como essa, né? É muito difícil. Então, a gente... Gente, por último aí, vamos fazer aí nossas considerações finais. Queria que vocês fizessem umas últimas reflexões aí, um chamado para a luta, para a reflexão, né? Aí, o que vocês sentirem à vontade aí agora nessas considerações finais. Tá aí, Clarice? Obrigada, Natália. Não, o Felipe falou coisas importantíssimas mesmo. Então, é uma coisa, assim, meio... É cívica, né? Da gente se mobilizar e realmente se colocar. Porque isso é realmente o que está em jogo é o nosso futuro. O futuro da nossa economia, o futuro dos filhos e netos. Porque, além disso, além da questão do preço da energia, o acesso à energia e a qualidade, se vai ser renovável ou não. O que a gente vem vendo aos últimos anos é, por exemplo, a empresa de pesquisa energética bota para o planejamento dela 83% dos investimentos só para óleo e gás. e não nas coisas justamente que deveriam ser feitas. Quer dizer, abandona isso e quer simplesmente pegar o gás, jogar no setor elétrico, desarticular tudo. Realmente uma desarticulação de uma economia que tem tudo para se estruturar e para a gente ter uma agenda positiva e a gente está fazendo programas para discutir realmente coisas legais de como a gente está inserindo, de como uma indústria instalada no Brasil pode produzir seus produtos a partir de energia limpa, como aqui a energia ficou menos cara aqui nos outros lugares porque a gente soube fazer uma transição integrando e valorizando nossos renováveis como a gente sempre fez desde a criação da Eletrobras. Então a gente pode sair desse cenário extremamente negativo que nos atordoa, que nos entristece para um cenário positivo de novamente pensar o futuro desse país, de novamente ter projetos positivos. A gente vai enfrentar a mudança climática, a gente sabe fazer isso, a gente vai incorporar, a gente vai fortalecer a universidade, a gente vai desenvolver tecnologia nacional. Mas para isso realmente é preciso que se impeça essa privatização, porque a gente se não vai abrir mão do que é mais precioso, que é o controle das nossas águas, a gente não falou aqui, programa curtinho, mas é isso, o reservatório além disso é a fonte de água para muita coisa, para irrigação, quer dizer, talvez mais fome ainda se eu restringir a utilização dessa água, mais perda de biodiversidade ainda, porque eu vou afetar a vazão desses rios e tudo só para produzir eletricidade, que é o que dá dinheiro. Ser uma empresa que é privada é outra entrega que ela tem que fazer, é outra missão, então cada um com a sua missão. É importante que a gente tenha uma missão coletiva aqui dentro do setor elétrico. E também lembrando que isso que o Felipe colocou, inclusive eu fiquei impressionada realmente com a disfarçatez e com a falta de respeito ao povo brasileiro, porque ontem o ministro da economia, quando ele vai anunciar que está tudo indo bem, não está indo bem, ele está enfrentando bastante resistência no Senado, como o Felipe disse, nem foi votado essa semana, os senadores têm mais responsabilidade e tem uma coisa de estar mais conectado à sua base territorial, então vai bater na conta da prefeitura, vai bater em todos os lugares essa explosão da tarifária da conta de luz e isso é menos dinheiro para as outras coisas. Então, todo mundo vai ter menos dinheiro para poder justamente empreender e desenvolver seus territórios, caso isso passe. Mas então, voltando, ele falando assim, não, mas isso vai passar, assim como vai passar justamente o PL 414, que foi aprovado no Senado com outro número, era o PLS 232. O que é isso que está previsto? É como o Felipe falou, é uma reorganização do setor. Então, esse reservatório que eu estou te vendendo hoje como uma energia amortizada barata, amanhã, eu não estou vendendo, eu estou separando energia de fio e essa energia, eu vou começar a precificar de fio diferente. Então, eu vou te vender uma hora de eletricidade, eu vou te vender uma semana, eu vou te vender. Então, vai ter um monte de tipo de contrato diferente. E em período de escassez, o único que vai poder entregar e se puder, é o dono do reservatório. Então, ele está sentado em cima de uma mina de ouro e mais do que isso, ele tem um poder de mercado, aquela coisa, faço chuva e faço sol. Ele que vai dizer se vai ter eletricidade no país, se as coisas vão poder funcionar ou não. Como é que isso pode estar na mão de um agente privado? É todo um equilíbrio de abastecimento. Por que ele vai investir se ele sabe que quando estiver em escassez, ele vai poder vender o produto dele mais alto, se o produto dele é essencial? A gente não pode abrir mão da eletricidade, não posso trocar por outra coisa. E cada vez menos, porque cada vez mais os produtos são feitos para o quê? Para serem alimentados via eletricidade, porque você vai tendo que sair dos combustíveis fósseis. O consumo de eletricidade cresce sete vezes mais do que dos outros combustíveis. Então, é muito, muito estratégico mesmo. E só fechando, quer dizer, a gente vendo essa coisa da perda de poder de compra, da privatização de todos os serviços públicos, a parte que você gasta com a eletricidade do teu orçamento vai ser uma fatia muito maior. E você ainda está empobrecendo porque todos os outros serviços também estão sendo prejudicados. Então, é interessante essa luta realmente coordenada, porque é uma privatização de uma série de serviços que é fundamental para a nossa vida e para a nossa qualidade de vida. Eu li um depoimento de uma senhora que falou, eu não sei como vai ser, perdeu o emprego por causa da pandemia, uma mãe de família, e falou, não, eu consegui sacar meu FGTS e conseguir pagar minha conta de luz. O que ela vai fazer no mês que vem? O que ela vai fazer no ano que vem? O que ela vai fazer agora no racionamento? E, por último, lembrar que a gente está às vésperas de um racionamento. Então, mesmo as pessoas que são a favor de privatização já se retiraram, porque sabe que se você entende do setor elétrico, você não vai mexer nisso em época de absurda escassez, porque o preço dispara, porque você tem que coordenar um monte de coisa para evitar o pior. Então, quando foi lá em 2000, já a mesma coisa, anos de desinvestimento e tudo, você chega no setor elétrico fragilizado e você começa a privatizar. Quem comprou o ativo pronto começa a fazer dinheiro no outro dia, não está interessado em construir uma usina que vai levar anos e tudo isso. Quer fazer dinheiro, estou entrando no setor elétrico para fazer dinheiro, ainda mais agora que eu estou modernizando, que eu vou poder gerar esses produtos diferentes e fazer uma receita extraordinária e novos produtos aparecendo. A gente está falando de colocar um painel flutuante sobre o reservatório. O cara que levar o reservatório hoje, amanhã ele coloca ainda um painel, ele ainda ganhou acesso a uma subestação, nada disso foi discutido. Tem um monte de coisa tecnológica acontecendo que a gente tem que regular e organizar primeiro e depois a gente vai conversar. Então, assim, é muito errado mesmo, se discute uma coisa e por último se discute a privatização, quando se quer privatizar e quando é pertinente. Então, essa é a regra das coisas. Aqui a gente está dizendo que não, não é pertinente. E ainda mais, você vai ver que não é pertinente ao discutir justamente como vai se dar a organização do setor e como você quer que as coisas evoluam. Naturalmente, a conclusão seria essa, se você começa a estudar o setor e você começa a observar. Não é uma coisa ideológica, é uma coisa realmente da integridade e que é essencial para todo o nosso desenvolvimento. Então, espero ter contribuído para fortalecer a luta e reforço o convite do Felipe para que todo mundo se engaje, siga, então, o Salve Energia, veja os movimentos que estão sendo feitos. A gente, às vezes, fica frustrado de não poder se mobilizar. Ah, eu não tenho uma voz ativa. Tem, né? Eu soube recentemente que pelo Fundeb, aquela que iria destruir justamente nossos projetos de educação, houve uma movimentação da sociedade tão grande via as redes sociais que os senadores recuaram. Então, tem efeito. Então, se engajem e se sintam realmente compartilhando essa luta porque, sim, a gente pode reverter isso e pode evitar o pior. E daí, para ir evitando o pior, a gente começa a discutir uma agenda mais positiva. Obrigada pelo convite, Natália. Muito, muito obrigada, Clarice. Eu queria que todo mundo te ouvisse. Depois dessa sua fala, eu saí ainda mais convencida, não sei como, mas eu saí ainda mais convencida de que a gente tem que se engajar. Estou meio desesperada aqui. Porque é muito grave mesmo. Agora, você ampliou a minha compreensão sobre o tema de uma forma bastante... Obrigada. Eu quero muito, vou divulgar muito esse programa porque eu quero muito para todo mundo ouça o que você acabou de falar. Obrigada. Felipe, suas considerações finais. Dividi o espaço aqui com a Clarice, porque ela é muito clara, muito objetiva, muito pedagógica. Então, o negócio realmente aumenta o engajamento, aumenta a compreensão da pauta. E essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem, uma das maiores agonias que a gente tem. A gente está quase quatro anos nessa luta. A gente vem lutando isso desde o Temer. A gente venceu o Temer. E a gente vem vencendo o Bolsonaro sucessivamente até esse momento. E a gente vai vencer o Bolsonaro. Mas, é um tema muito complexo. O sistema elétrico não é uma fábrica de sapatos, que você está falando do mercado dos sapatos, que está mal, que está bom. A gente está falando de um setor que é tecnicamente complexo, ele é politicamente complexo, ele é geopoliticamente importante. Então, quando a gente está falando que nós temos grandes baterias azuis, verdes, enfim, nossos reservatórios, e a gente está lutando para fazer a super bateria, ele não está fazendo carro elétrico, ele está fazendo bateria, para quem não sabe. Esse pessoal está lutando para fazer isso desesperadamente, gastando milhões, bilhões, porque eles não têm o que a gente tem. pessoal, vou repetir, o que a gente já tem e já está amortizado, a gente já pagou. Eles querem que a gente coloque no mercado livre, deixem eles botarem no mercado livre para a gente pagar de novo o que a gente já pagou. Sabe o que o mercado norueguês faz? Não vou nem citar a China, enfim, porque fica uma coisa meio... Pode escambar para a questão ideológica, para o comunista e tal. Vamos para o mercado norueguês. O mercado norueguês é um mercado mais avançado e é aberto, é liberal. Quando a usina é amortizada, eles têm uma empresa estatal e o negócio amortizou, o que eles fazem? Eles botam esse ativo na empresa estatal e a empresa estatal faz a gestão a preço de custo. Sabe o que a HydroCab aqui no Canadá faz com as suas usinas hidrelétricas? Eles geram a preço de custo para o canadense. E ele pega o excedente e vende no mercado. Sabe para quem? Para o americano, que está ali do lado. Aí ele vende a 200, 300, vai vender mais caro para o americano porque ele quer comprar e não tem que pagar. Agora, para o canadense que é dono da usina, não faz o menor sentido. Vocês que estão aqui, vocês devem estar um pouco mais familiarizados com esse tipo de absurdo por conta dessa lei da venda, da precificação do petróleo. A gente tem uma coisa completamente maluca, a gente gere, a gente faz, a gente extrai, a gente processa e a gente vende, e a gente tem que comprar isso como se a gente estivesse comprando lá de fora. A gente tem que fingir que não fabrica o negócio, a gente tem que fingir que não tem petróleo no Brasil, que não tem uma gigante que chama Petrobras. E paga o preço lá de fora como se a gente não tivesse nada. Nada. É isso que eles querem fazer com o setor elétrico. Eles querem que a gente pague como se a gente não tivesse nada. E a gente tem um negócio único no mundo. As pessoas vêm aqui, a gente tem essa síntoma de vira-lata, mas as pessoas vêm aqui aprender com a gente. A gente tem um sistema interligado nacional que dá mais de uma volta e meia no planeta Terra, pela parte maior do planeta Terra. Não rouba, não. Não vai para cima nem para baixo. Na parte maior do planeta Terra, a gente dá uma volta e meia com os fios que a gente tem em nossas linhas de transmissão. Isso significa que a gente consegue pegar esse país que é o recordista em latitude. A gente tem a gente tem o maior número de maior quantidade de ambientes diversos possíveis naturais e a gente, por isso, a gente consegue extrair tanta energia da natureza com esse sistema de geração interligado nacionalmente. a Clarice colocou aqui a questão estratégica de se ter essa mina, se você está nessa mina de ouro que são os reservatórios e eu coloco aqui uma outra mina de ouro que é a capacidade de passar esses blocos de energia e blocos de energia, pessoal, estou falando de passar de uma região do Brasil para outra região do Brasil ao longo do ano, uma, duas, três usinas inteiras. É como se a gente transportasse usinas inteiras através dessas linhas de energia. E a gente tem o caso lá na Califórnia da Enron, da Enron que fomentou uma empresa privada que foi que originou a lei Sarbanes-Oxley, a SOX, bem famosa. Quem não conhece, vai lá e digita SOX e vocês vão ver o que é. É uma coisa para combater a corrupção porque eles faziam manipulação dessa rede de transmissão que a gente tem nacionalmente interligando o Brasil inteiro, o Brasil de um tamanho continental, não é Califórnia só. Eles faziam essa manipulação dessa rede de transmissão e eles conseguiam aumentar a quantidade da tarifa porque eles sobrecarregavam uma rede e deixavam a outra sem operar, por exemplo. Eles ganhavam muito mais na tarifa daquela outra rede que estava sobrecarregada. Eles deixavam coisa queimar, eles deixavam derrubar, deixavam a torre derrubada por mais tempo para poder ganhar mais dinheiro. Eles fingiam fazer manutenção. Se o cara quiser fingir fazer manutenção numa torre no meio do Pantanal onde a gente tem torre de transmissão, quem vai lá dizer que não está fazendo manutenção? É disso que a gente está falando. A gente está falando de ficar na mão de empreendedores com interesses privados, uma coisa de interesse público. É por isso que já se reestatiza tanto no mundo inteiro e principalmente, não por acaso, no setor energético. É onde se reestatiza mais. Porque nem aquela ladainha liberal de que é melhor a gente vai fazer porque ela vai crescer, a gente pega imposto de saúde, educação, aquela coisa de sempre. Sabe o que as empresas estão fazendo? Lá na Inglaterra, que controla o sistema de transportes, por exemplo, a Virgin, pega o dinheiro, joga para a sua matriz em Bruxelas e vai pagar imposto lá. Eles estão reestatizando porque não funciona. E não funciona lá, pessoal. As agências reguladoras, teoricamente, têm um grau de maturidade muito maior do que a nossa. As nossas agências reguladoras não têm grau de maturidade de segurar o rojão que se apresenta atualmente. Atualmente, existe um lobby tão forte, tão forte, que depois das privatizações da década de 90, nós já pagamos mais de 100% acima da inflação. Já teve aumento 100% acima da inflação na conta de luz? Se fosse da Eletrobras, se fosse tudo centralizado público, qual seria a razão de a gente aumentar a conta de luz do cidadão brasileiro acima de 100%? Não existe. Tecnicamente, não existe. É lobby de interesses privados e a gente está se submetendo a isso. E se a gente terminar de fazer essa privatização do sistema Eletrobras, a gente não vai ter soberania energética. Não tenho soberania energética, a gente não tem soberania nacional. Não importa quem a gente coloque em 2022, essa pessoa não vai conseguir reindustrializar o nosso país. Porque se a energia começar a falhar, a energia que está na nossa casa aqui não falha. Tem gente aí do Brasil que conhece isso. A energia em determinado momento falha, depois volta, fala, depois volta. Imagina você ter uma indústria que a energia falha e depois volta. Você não volta mais para o Brasil, você vai para a Argentina e aí você destrói o Brasil e transforma isso num grande celeiro para a agroindústria. Que, aliás, também está se eletrificando cada vez mais. Então, vai ter um limite, inclusive, para isso. Isso, eu queria terminar com essa mensagem que é uma coisa, é um aspecto um pouco mais macro de geopolítica que a gente que precisa se atentar porque o que se figura nesse momento não é só uma negociata interna que é também e é vergonhosa. É colocar o nosso país de joelhos por muito tempo. A gente está falando talvez de uma necessidade de refundar uma Eletrobras daqui a alguns anos e a gente está falando talvez de um retrocesso tecnológico em termos de soberania de 20 anos para a gente retomar o que a gente tem hoje. A gente pode ser exemplo de mudança de matriz energética do mundo com as nossas hidrelétricas estabilizando o sistema interlegado nacional e fazendo com que as eóricas, solares e qualquer outra energia limpa e intermitente avance a passos largos como nunca o mundo viu. E a gente está optando por aumentar a quantidade de matriz cinza, de energia cinza, queimando gás, queimando petróleo, queimando óleo para poder fazer energia. Ou a gente luta agora para poder botar o nosso Brasil para frente ou a gente pode ter um outro Brasil e a gente não sabe que Brasil é esse. E vai ser difícil a gente retomar esse Brasil, vai demorar um pouco, a gente vai ter que rearrumar a casa para entregar para os nossos filhos quando estiverem a nossa idade para talvez eles conseguirem colocar esse Brasil para frente. E não é isso que a gente quer. E é por isso que a gente luta tanto e é por isso que a gente se vê no dia 22 ou antes disso se a gente conseguir fazer o Senado rejeitar essa proposta, a gente se vê com mais essa vitória e a gente vai depois dessa vitória se unir com as outras categorias na solidariedade que a classe trabalhadora tem que ter com os petroleiros, com os STI, com o pessoal dos Correios. Eu sempre embolo minha língua aqui, perdão, pessoal dos Correios. E o pessoal da Dataprev, o pessoal do CERP, enfim, a gente tem que se unir porque tem muita coisa para se perder e eles têm muita coisa para ganhar se a gente deixar. Mas se a gente lutar, a gente consegue. Obrigado, Natália, obrigado pelo espaço, obrigado, pessoal. Vamos à luta, salve a energia pelo futuro do Brasil, entre nas nossas redes. É isso aí, Felipe. Então, gente, a gente está concluindo aqui o nosso programa, agradecer demais os nossos convidados, foi muito enriquecedor mesmo. A mensagem final é vamos lutar em defesa da Eletrobras, em defesa das estatais, unificar as lutas da classe trabalhadora, 19 de junho tem ato, dia 11, aniversário da Eletrobras tem ato, se engajem nas redes sociais, vamos fazer essa luta crescer, vamos compartilhar e curtir esse nosso programa aqui que está muito esclarecedor, passar para a nossa família, para os nossos amigos. Então, ajudar a passar essa mensagem, porque a nossa luta é por um Brasil mais justo, soberano, igualitário, para a gente ter educação, ter saúde, ter uma sociedade mais justa. Então, essa é a nossa luta, vamos passar aí essa mensagem. Um abraço aí, e obrigada a todos que estiveram aí participando e nos ouvindo. Um abraço. Obrigado, boa noite. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil. A Rádio Petroleira 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 A Rádio Petroleira